Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Membros de Governo, Srs. Deputados, o Orçamento de Estado é mais uma vez o instrumento para um violente ataque aos trabalhadores da administração pública e é, por esta via também, um ataque a importantíssimos serviços públicos, como a saúde, educação e segurança social. No artigo 26º ou 28º, o Governo desfere um brutal ataque aos rendimentos de trabalho dos trabalhadores da administração pública. O Governo mantém o roubo nos salários, que vigora desde 2010, com cortes entre 3,5% e 10%. E o Governo mantém o roubo inconstitucional e injusto no subsídio de Natal, desta vez por via dos impostos e pago e feito em 12 prestações e mantém o roubo de subsídio de férias, como disse, de uma enorme injustiça e inconstitucionalidade. Para que sejamos claros, este é um roubo a quem trabalha, alargando também ao setor privado, para não tocar nos grandes grupos económicos. Nesta medida, Sra. Presidente, Srs. Deputados, nós, o PCP, além de votar conta, apresentámos propostas de eliminação destas medidas que aqui são apresentadas pelo Governo. E, com estas propostas, provámos que há alternativas e que o caminho deste orçamento, da exploração e do pobrecimento de quem trabalha é, só pode ser, o caixote. Sra. Presidente, Srs. Membros de Governo, Srs. Deputados, não é verdade o que aqui foi dito. O Governo não repõe o pagamento de subsídio de Natal. O Governo continua a roubar o subsídio de férias e, relativamente ao subsídio de Natal, o Governo paga em 2 ao décimos, dá com uma mão o pagamento de 2 ao décimos, mas tira, rouba com as duas, imediatamente por via do aumento dos impostos. Os trabalhadores não chegam a receber um cêntimo e o Governo tira, imediatamente por via dos impostos, é essa a arma do crime para roubar o subsídio de Natal dos trabalhadores. Não é verdade o que foi dito. Não repõe, não devolve absolutamente nada.